Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Romão e seja bem-vindo a mais uma série de vídeos aqui no canal. Se você tem gostado, se você tem sugestões, deixe nos comentários aí o que você está achando, se você está gostando dessas séries de vídeo, se você está aprendendo as sugestões também, são sempre bem-vindas. Bom, na série de hoje nós vamos ver, assim como você já deve ter visto o título, integrando o Power Apps Portals ao Power Virtual Agents. Como que a gente pode usar essas duas ferramentas juntas e a gente poder criar, de repente, um site customizado, algum produto que serve para a nossa empresa ou até mesmo para um cliente. Então a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Bom, então esse vídeo é introdutório. Para quem não conhece, Power Apps Portals é uma ferramenta que a Microsoft lançou recentemente para que você pudesse criar sites customizados. Antes nós criávamos usando a Wix, WordPress, a codificação usando o C Sharp, Aspenet, HTML. Então tem várias formas de você usar o site. A gente vai precisar de aplicativos que são portais. Então esse é um exemplo que nós estamos vendo aqui. Eu vou deixar a URL na descrição do vídeo. Então se você quiser acessar esse site, vou deixar aqui na descrição, você pode acessar. Mas esse é um portal que a Microsoft disponibiliza. Eu customizei ele, obviamente. Mas então o Power Apps Portals é uma forma de a gente customizar portais, sites, com que ele seja acessível, com que com zero de código eu consiga criar um site muito rápido, muito simples e muito personalizável. Então dá para a gente deixar ele bem bonito e super se adequando ao nosso cenário. Então para a gente ver o que nós temos aqui de introdução. Então nós temos o nosso portal. Eu criei uma parte inicial aqui, que é a parte cabeçalho. Então criamos a nossa nave bar aqui com as menuzinhas de home, sobre mim, entrar e tudo mais. Temos aqui a nossa primeira sessão, onde eu falo sobre o coronavírus. E aqui eu tenho então o meu chatbot, que fala comigo então. Eu falo, eu converso com ele. E o que é legal, vocês podem notar aqui, que eu customizei a foto do meu chatbot, customizei o mundo, então vocês estão vendo aqui que não está comum, não está um uso comum. Isso é uma forma de customizar o chatbot que a Microsoft permite, do Power Virtual Agents. Então esse aqui já é o Power Virtual Agents. E nós vamos ver então, nos próximos vídeos dessa série, como que nós podemos fazer essa integração, como que nós conseguimos fazer esse portal e depois como que nós conseguimos customizar então o nosso chatbot e colocar ele aqui dentro. Então se eu vou respondendo aqui para ele, ele vai interagindo aqui, vai me informando sobre o coronavírus. Esse bot já está disponível, eu já tinha disponibilizado ele, também vou deixar o link na descrição. Então se você quiser testar, quiser saber mais sobre o coronavírus, aqui estão links importantes e realmente são dados verdadeiros, não são dados de teste. Então se você quiser saber mais, esse aqui é no site oficial, então recomendo bastante. E então o nosso portal customizado, falando para ficar em casa, alguns links sobre o site oficial do coronavírus, criado por Renato. Tudo isso aqui a gente vai ver então na nossa série de vídeos, como que eu customizei, como que eu fiz um site igual a esse aqui. Então se você quiser saber sobre mim também, tem aqui essa parte onde eu deixo a minha foto. Então é uma personalização simples no Power Apps Portals, mas o que é legal é que eu fiz a integração com o chatbot. Então eu posso iniciar aqui me mandando mensagem para ele e eu começo a conversar com o meu Power Virtual Agents. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer essa integração. E se você quer saber mais sobre o Power Apps Portals, deixe nos comentários aí também o que você quer saber sobre o Power Virtual Agents. E deixe seu like, se inscreva no canal para você acompanhar sempre essas novidades e essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.